Bom, se você for eleito, você vai ter que lidar com a Câmara dos Vereadores para passar suas ideias. Claro. Qual a sua estratégia para ganhar apoio dentro da Câmara? É o seguinte, a Câmara tem um pouco que você se elege junto, então quanto mais puderem votar nos candidatos com a gente, é claro que ajuda bastante, né? Enfim, mas você nunca consegue construir uma maioria inteira. O restante você tem que ir um pouco na força, quando você está muito bem politicamente, quando você acerta uma montanha de coisa, a população fica tão entusiasmada que o cara também não tem coragem de votar contra, entendeu? Se você acertar na veia, o cara fala, não dá para ficar contra, está todo mundo com o cara. É suicídio político nas próximas eleições. E político assim, lá na Câmara, como na Assembleia, na Câmara Federal, tem cara honesto e desonesto, tem alto, tem baixo, tem gordo, tem magro, mas burro não tem, entendeu? Porque ninguém se elege lá, burro, o cara sempre é sabido, o cara é esperto para chegar lá, entendeu? Eu falava isso do Bolsonaro, o nego me xingava. É, é, ele está lá, o Bolsonaro tem, acho que na Câmara, acho que sete mandatos, oito mandatos, quer dizer, não é, bobo ele não é, quer dizer, ele sabe lidar com as coisas. Ele ainda botou os filhos todos ainda, o cara falou, não pode contratar ninguém da família em cargo de confiança, não pode? Então eu vou eleger meus filhos. E contratar os meus amigos.